Os filmes horror, em geral, eu os tomo muito sério e eu sinto que você deveria tomar tudo sério e isso é realmente uma letra de amor. Eu queria ter certeza de que eu estava tentando dizer ao público e aos fãs que eu amo esse género. Eu gostaria de saber qual foi o escritório que ganhou a sua atenção? Eu amo festeis horror, eu amo festeis, eu amo todas essas mazes. Só para ter a oportunidade de criar um e deixar um público experimentar, foi um sonho de verdade. Então, quando eu ouvi sobre isso, também Gail Ann Hurd, que é a produtora, ela foi desenvolvida por vários anos em casa, em sua empresa. E a oportunidade de trabalhar com Gail, criar essas mazes, e criar algo que eu realmente não tinha visto no escritório antes, foi a dream come true. Sim, foi ótimo, e eu quero salutar com os detalhes, você e Gail, o produtor, os detalhes sobre os tempos, sobre os costumes, como isso começou? Eu tive uma incrível equipe. Meu designer, Michael Perry, ele tem experiência em criar haunts, e ele foi fenomenal, e todos os ideias que eu tive, ele fez bem melhor. O costume designer, ela é um genio. Ela criou tantos costumes icônicos, e isso é um filme enorme. Tem muito escopo para isso, e ela criou essa escopo. Então, foi algo que eu tive, muitos desenhos, muitos desenhos que eu trouxe para todos. Eu tenho um livro de pesquisa de pesquisa, e toda a crew, toda a department, fez isso melhor do que eu esperava. Sim, e também a casta é incrível, com todos esses talentos, com crianças e crianças. E como foi isso que veio? Eu tenho um wonderful casting director aqui em Los Angeles, e um outro em Atlanta, e ambos de eles, um, já se acharam. Nós conversamos sobre o que eu estava procurando. Eu estava procurando para alguém autentico, alguém que eu queria saber sobre. E quando os três filhos foram juntos, eles foram bem amigos. Eles foram incríveis juntos. E quando os três filhos foram juntos, eles foram assim, como eles se conhecem para sempre. E quando eu fiz os seis juntos, foi um pouco mágico. E eu fiz muitos livros de química, mas esses seis falaram para os outros, falaram para mim, e eles se sentem real, e eles foram um prazer para trabalhar com eles. Sim, você já estávamos nesse gênero por algum tempo, e agora você está voltando para dirigir. Não faça mais tempo, por favor. Qual foi o desafio fazendo esse filme? O desafio foi fazer isso sentir real, fazendo isso sentir autentic. Eu acho que esses parques são tão importantes para mim. Horror filmes em geral, eu take eles muito bem seriously. E eu acho que você tem tudo bem seriously. Isso é realmente um love letter. Eu queria que eu estava tentando dizer que eu estava tentando dizer o público, que eu amo esse gênero. Eu amo horror, e que eu queria que eles tenham experiência de um modern-day slasher, que eu, por um, eu, por um, vou querer por anos. E qual foi o seu favorito horror movie? Ah, meu favorito horror film, eu tenho um monte, Halloween, The Exorcist, The Shining, Rosemary's Baby. esses são meus favoritos horror filmes. Sim, isso é incrível. Eu realmente gostei de alguns deles também. E você planeja fazer um outro gênero no futuro? Ah, se eu estou tão sucesso, sim. se eu sou sucesso, sim. Sim? Qual one? Gênero, eu amo todos os gêneros. É engraçado, eu só gosto de contar boas histórias, então, se eu tiver a oportunidade de contar uma boa história, eu vou tomar qualquer genre, qualquer. Um, novamente, se você é autentico, se você me mostrar uma coisa que as pessoas vão desfazer, eu estaria feliz de fazer qualquer coisa. O que você acha que as pessoas vão tirar do filme? Eu acho que as pessoas vão tirar do filme, que elas vão pensar duas vezes. Que algo poderia ser real. E eu acho que isso é o que faz você pensar no drive-home. Oh, Deus, o que se essa pessoa perto de mim era realmente um matéria? O que se esse corpo naquele maze era realmente morto? Era um corpo real? Então eu sou um cara feliz. Espero que isso faça sentir real. Não expõe ninguém. Quem matou esses filhos? Essa foi a pergunta que eu pensei, oh meu Deus, eu perdi algo na história ou algo assim. Isso é bom. Isso é ótimo. Espero que seja um sucesso. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada. Claro, obrigada.